Bom dia, estamos aqui em Porto de Mós, para fazer uma prova que é muito especial para mim, que é aos 7km da rampa de Porto de Mós. Em 2019 foi a primeira prova concluída, depois de ter torcido o pé. E este ano vai ser a primeira prova que eu vou fazer, depois de ter sido operado. Não vou ficar na expectativa, vai ser a primeira prova, depois da operação. O tempo está bom, não está calor. E é uma prova que eu já conheço, por isso estou tranquilo. Até já! E é uma prova que eu já conheço. 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 A partir desta prova ia ser às 10 da manhã. E estava à nossa espera um acumulado de 570, aproximadamente. Depois íamos começar em Porto de Mós, à frente da Câmara Municipal. Íamos acabar nas grutas de Santo António. E esta prova foi terminada por 75 atletas. E vai ser ganha pelo Ricardo Carreira, que vai pulverizar com um tempo de 1 hora, 8 minutos e 22 segundos. Ele que tinha estado nos 85 do Miúte, mas desistiu no Pico Ruivo. Aqui vamos ter uma falsa partida, ou melhor, uma falsa contagem. Olha, isto é só para ver se vocês estavam todos atentos. Mas agora, quando começarem a voltar, quero que todos contem com este pé alto. E vamos agradecer a todos os que nos proporcionaram estes eventos, todos estes seres. Estes são 20, 22 edições e mais de 30 anos, 27 quilómetros de português. Quando pudermos, podemos passar o seu Presidente, o micro PC. 5, 4, 3, 2, 1, boa corrida! O início desta prova é muito rápido, porque é a descer, depois fica plano. E só quando temos um quilómetro e meio de prova é começamos a subir. Vamos chegar já ao primeiro ponto de água. Como a prova não estava a ser suficientemente difícil para mim, eu decidi deixar cair a garrafa d'água para tornar a prova mais difícil. Que merda, hein? Esta prova conta sempre com a ajuda das forças policiais para controlar o trânsito, o que é excelente. E apesar disto não ser o meio da prova, este ponto, em que chegamos ao Cari e cortamos, para mim é como se fosse. Porque saímos da estrada principal, que vai até a Miradeira, e passamos a ir numa estrada secundária que não é sempre a subir. Já tem partes que só, partes dessas, apesar de ser maritariamente a subir, tem partes em que dá para limpar um pouco as pernas. Ao contrário do troço que foi até aqui, que foi quase sempre a subir. E agora vem a segunda subida mais complicada. Já quase perto do fim da segunda subida mais complicada. Esta prova, apesar de mau tempo, havia pontos em que havia público a apoiar, o que foi ótimo. Força! Muito bem! Força! Força! Vai, 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 vai! Força! Vamos lá, vamos lá. E agora a chegar o único abastecimento da prova de líquidos e sólidos, que é sempre nesta rua, na Rua da Felicidade, na Barrenta. O nome é bem apropriado porque é sempre uma felicidade encontrar um abastecimento. A Rua da Felicidade, na Barrenta. A Rua da Felicidade, na Barrenta. Já entrar nos três últimos infernais quilómetros da prova, esta parte final da prova é a mais dura. O atleta até pode chegar aqui com um bom tempo, mas se não estiver com forças, estes três quilómetros estragam a média toda. E hoje está há bom tempo, isto não tem sombra nenhuma, isto não tem sombra nenhuma, mas isto é a terreira do sol é insuportável. Esta serra é realmente seca. Que é a subida até a Gruta dos Alvados. A Rua da Felicidade, na Rua da Felicidade, na Rua da Felicidade. A partir daqui é quando a pendente começa realmente a aumentar muito. A Rua da Felicidade. A Rua da Felicidade. Aqui é o último ponto de água antes da meta, aqui da curva da Gruta dos Alvados. E aí E aí Não tem nada de comer. Vai para cima. Ah, vai para cima. Ah, vai para cima. Ah, vai para cima. Obrigado. Esta foi a 9ª edição da prova. Eles conseguem superar esta organização. Em 2019, que foi a última edição que houve, o Prêmio Finisher tinha sido uma medalha de madeira. Este ano conseguiram superar com um troféu que eu acho espetacular. É lindo, lindo, lindo. Que tem o gráfico da prova e as diferentes localidades por onde a prova passa. Apesar de não estar calor e estar muito no voo cá em cima e não se ver nada, havia bastantes pontos de hidratação. Apoio das forças policiais a cortar as trazas e a controlar o trânsito. Para não falar da mesa do abastecimento final, da meta. Que era uma mesa farta que tinha tudo e mais uma coisa. Só não tinha o beirão que os senhores do último ponto de água tinham feito referência. O golpe está aí. Eu em 2019 optei por não gravar a prova, pois não estava confiante. Tinha o pé torcido ainda. Queria terminar a prova. Mas este ano, pude ter a oportunidade de mostrar realmente o bom que esta prova é e o bem organizada que ela é. Dito isto tudo, vou dar nota 10 e espero que esta prova se mantenha com muitas edições. E é isto. Estou muito contente. A primeira prova depois da operação. Não está à espera tanto. Esta prova já é organizada há muitos anos. Eu já sabe o que é que fazem. Por isso não há nada a contar.